Beleza, agora sim, hein. Beleza, vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente pega essa pilha. E agora, o que eu faço, mano? Ih, era aqui mesmo. Salvou. Salvou? Galera, vocês estão ligados que eu já falei várias vezes. Salvou deu merda, né? Nossa, foda essa luz na minha cara que eu não tô enxergando nada do jogo. O jogo é escuro. Beleza, beleza. Tranquilo, tá de boas. Tem um ursinho de pelúcia ali pra brincar, mas eu tô de boas. Deixa eu dar uma averiguada no situation localization. Tá aqui pra se esconder, de boas. Tá tranquilo, tá favorável. Tem um bonequinho de pelúcia. Bicho, eu juro por Jesus Cristo, mano. Eu vou chorar nessa porra, velho. Hoje eu já tô zicado, mano. Mano, olha aqui. Arrepiou meu... Nossa, arrepiou até o pelo do meu cu, mano. Cê tá maluco. Ih... Ai, caralho. Ai, cacete. Eu quero ver vocês escutarem esse bagulho com o volume máximo. Bota um fone de ouvido aí. Apaga a luz pra ver eu jogando e escuta essa porra no volume máximo. Vai pra vocês se cagarem igual eu me cago. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que... Olha os bebês tudo... Puta que... Puta que pariu. Ah, mano. Pra que que eu tenho que ir lá, velho? Pra que que eu tenho que ir lá, velho? Alguém me explica? Olha a música que a bicha canta pra criança. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De boa. Tranca aqui. Deixa ela lá com o demônio dela. Tô suave. Calma aí que eu não consigo ler essa merda. Portanto, quem ouvir do cinza do lombo... Tá. Nem sei que porra é essa aqui. Foda-se, mano. Ai, caca. Como é que faz pra passar aqui mesmo? Não lembro. Ah, tá. Beleza. Calma aí. Vamos averiguar o location, hein. Averiguando o localization. Tem um... Tem uma estátua ali chorando. Eu sei que tem um... Eu vi um cara aqui, mano. Eu vi um cara. Olha lá o cara ali. Tá. O problema é que a gente vai ter que sair daqui correndo. Porque a gente não tem nada pra bater nele. Então, meus queridos. Essa é a hora que a gente se foge. Porque a gente vai ter que correr... Provavelmente a gente vai ter que correr ali, ó. Naquela direção ali. Aqui é onde tá aberto. Ou vai ser pra casa. Não sei, mano. Tô na dúvida, hein. Pra onde que eu corro, galera? Vou correr ali pra casa ou vou correr ali pro meio do mato? Porra, que barulho? Só pra pular um bagulho? Caralho. Ó, o cara já tá com o facão esperando pra me matar, mano. Eu só não sei se eu vou pra casa ou se eu vou pro lado. E agora? Eu acho que eu vou. Ué, essa porra... Meu, essa porra tá aberta. Eu dei a volta na casa pra quê, mano? Puta que merda, hein? Ai, cacete. Bom, a gente vai correr pra um. Se não for um, vai ser o outro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos correr. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Tá, deu pra casa. Vamos correr pra casa, então. Corre, viado. Entramos. Suave. De boas. O cara nem viu nós, mano. Nem viu. O cara é idiotão. O cara é mongolóide. Um céu tranquilo. Mais seis da minha criança. Apesar de não ser sangue do meu sangue. Conheceram a lâmina. Esta manhã. Eu chorei como se estivesse cortando a carne das minhas entranhas. Cortei a garganta de Marcos. Fundo o suficiente para a faca arranhasse a espinha. Mas ele ainda contorceu na fogueira. E papas sorriu e cantou sobre o encontro no rio. Todas as vezes do portão do templo juntaram-se em um couro. Só uma vez estava visivelmente ausente. Deus já deveria ter respondido. Seja por palavras ou por ações. Deus, por favor, eu preciso de uma resposta. Cumpre as promessas do teu profeta. O que está escrito ali que eu não estou vendo? Enviamos. Enviamos o que? Tantas oblações da terra por sangue e para o céu? Acho que é para o céu. Nas cinzas da carne queimada. Esse silêncio. Caralho, não estou entendendo nada dessa merda, bicho. Pelo amor de Deus. Que porra é essa? Essa porra é de macumba, mano. Estou lendo macumba aqui. Estou invocando demônio aqui na minha casa. Vambora. Ué, eu passei no cara. O cara nem me viu. Que cara otário. Opa. Opa. Tá, para onde que eu vou agora, mano? Olha o cara aqui na minha frente. Ai, caralho. Corre, viado. Corre, viado. Mano, na moral, nem sei onde eu estou indo. O que? Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Puta que eu parei. Estou ficando barulho muito perto de mim, mano. Sabia que estava perto de mim. Corre, viado. Vai, corre. Corre, viado. Corre, viado. Não, não se cura, não. Ah, eu sabia, mano. Vai, demônio. Corre, 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 corre. Onde que eu estou, mano? O que é isso? Corre. Ah, olha o demônio. Vai, corre, filho da puta. Corre. Corre. Ah, morri. Ah, mas esse cara também é uma bichona, né, mano? Porra, tomou duas faquinhas e já estava... Uh, caralho. Vai, viado. Corre. Corre, filho. Isso. Corre, isso. Beleza, fechei a porta. Trancar. Beleza, agora sim. Vamos dar uma cura aí. Não, não precisa? Beleza, tamo junto. Porra, viado do inferno. Agora que a gente está de boa, vamos averiguar os fatos aqui. O que tem de bom aqui? Tá, tem uma porta ali. Tem um... Ai, caralho. Porra, que susto. Nossa senhora. Ah, tem uma porta aqui. Tranca essa merda. Obviamente, tudo trancado. Tá, tem esse bagulho aqui. A gente pega, não sei pra quê. Tem alguém aqui? Porra! Música do inferno. Ai, é caralho. Corre, viado. Corre, viado. Beleza. Beleza. Aqui. Beleza. Vai aparecer um bagulho atrás de mim, mano. Não, não apareceu. E aí, que que... What the fuck? What... Que que... Que que mudou na minha vida? Ai, não quero descer, mano. Olha o cara lá embaixo, bicho. Ah, não, mano. Era óbvio que ele ia me achar, velho. E agora, que que eu faço? Tranquei, me cura. Relaxa, tamo aí, tamo aí. Tamo no jogo, tamo no jogo. Pra que que serviu aquela merda que eu fiz, mano? Ah, o cara quebrou a porta. Desgraçado. Ai, me esconde, filho. Me esconde. Mas pra que que serve? O que que que... Não tem como apagar a luz por causa do Kormaki, mano. Semana que vem, quando eu for jogar, eu jogo com a luz apagada. Volta lá pra passar por debaixo daquela roda que tá girando. Que roda, mano. Olha, o cara tá se cagando mais que eu, mano. Até que eu pariu. Eu vou morrer, mano. Certeza que eu vou morrer. Caralho, Cintia, você é esperta. Parabéns, mano. Não, 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 não. Esse barulho não, esse barulho não. Pra cá? Sei lá, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, caralho. Pega essa pilha aqui. Caralho, a Cintia é bem esperta. Nunca foi imaginar que era ali. Tá, pra me esconder. Não vou me esconder não, porque eu sou macho, caramba. Respeita eu, porra. Tô me cagando aqui, mais que... Mano, esse jogo é muito difícil, velho. Na moral, mano. Coitada das vaquinhas, mano. As vaquinhas tudo dead, mano. Caralho, ele passou ali? Porra. Magrela, hein, filho? Tá passando fome em casa? Mano, o foda desse jogo é que é muito... Eu consigo passar e se abrir o portão. Ah. Tá, tem que encontrar um gancho. Meu Deus, mano. Onde que eu vou encontrar essa merda? Ai, satanás. Ai, satanás. Por que vocês gostam de ver eu jogando essas merda? Podia estar lá jogando pub na moralzinha, pá, dando uns tiros, matando pra caralho. Pô, vocês são fodas também, viu, mano? Porra. Porra, louca, doida. E agora, onde que eu vou achar essa bagaça, mano? Tá, peraí, deixa eu ir. Opa, tem um negócio aqui, hein? Ah, curativo. Foda-se. Tá, vou ter que voltar, né? Ah, pode ir para o negócio brilhando pra lá, velho. Deve ser pra cá. Calma aí. Hum, alguém quer um churrasquinho aí? Vai um churrasco. Ai, filha da puta. Ai, filha da puta. Demônio. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não Corre, cuzão. Corre, cuzão. Beleza. Peguei mais uma pilha aqui. Não. Ô, filho da mãe. Eu não mandei você colocar pilha não, cadela safada. Olha, o cara afogado. Gastou minha pilha sem eu mandar. Ah, onde que eu... Mano, onde que eu acho aquele bagulho que tem que pegar, velho? Ah, mano, certeza que eu tenho que ir lá pro lado da bruxa, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos ler esse bagulho aqui do demônio. Não, não quero ler não. Mudei de ideia. Ai, mano, eu vou morrer, velho. Ai, aquela bruxa veio me pegar, filha da puta. Olha, o cara deu mais... Nossa. Eu não sei mais onde ela tá, mano. Ai, filha da puta! Eu nunca sei se ela tá perto de mim ou não. Mano, certeza que é pra lá que eu tenho que ir, velho. Ai, caralho. Ai, caralho. A voz dela tá muito perto, filha da puta. Ai, ela ali! Puta que eu pariu! Pega eu aqui, vem. Vem cá, pega eu aqui, ó. Vem cá, pega aqui nas minhas bolas, ô vagabunda. Vem, vem, vem. A gente tá traindo ela aqui, ó. Porque a gente precisa ir pra lá. Não, 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 não. Não buga não, caralho. Eu não tô te vendo, capeta. Vem cá. Vem cá, eu tô aqui, ó. Vem cá, eu tô pulando aqui, ó. Vem, vem. Tá vendo, caralho. Corre. Corre, cuzão. Corre, cuzão. Vai, vambora. Vai, filhão. Puta que eu pariu. Ai, eu tô escondido. Nossa. Ai, morri. Eita porra, filha da puta, demônia. Sai, satanás. Fudeu, fudeu. Ah, não. Ah, que merda, mano. Vagabunda. Sai, 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 sai. Porra, só me foda nessa merda desse jogo. Mano, mas eu fui pra ali, mas não tinha nada, velho. Ah, que bosta, velho. Vem, pega eu aqui. Vem, mama eu aqui, vagabunda. Foda que ela corre, mano. Ela corre muito rápido. Ou ela é Goku, se ela transporta, né? Sei lá. Mano, eu fui pra que lado e não achei nada. Será que é pra que lado mesmo? Ai, cacete. Ó, só no strafe aqui, ó. Vem. Mano, o foda é que quando eu for pra lá, ela vai vir muito rápido em cima de mim, mano. E lá é meio... Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me sacrificar de novo. Essa é tática, tá? Não é que eu vou morrer aqui. Eu vou me sacrificar. É diferente. O que eu vou fazer? Eu vou lá me sacrificar. Eu vou correr pra aquele lado de novo e vou procurar a parada que eu preciso achar. Pra ver se tá pra lá. Se tiver, na terceira vez eu vou lá. Aí eu me escondo. Pra depois eu poder... Corre, viado. Vai, 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 vai. Vamos ver se tá pra cá. Na terceira vez eu me escondo pra pegar a parada. Vai, vamos ver. Ai, porra. Assusto, mano. Mano, não tá pra cá não, galera. Aí o jogo troleu, nós, mano. Vai, vai, vai. Vai, filha da puta. Corre, demônio. Porra, obrigado. Ah, tem curinha aqui de novo. E agora, galera? Agora eu fiquei... 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 Fiquei de veras confuso, mano. Onde que eu vou, velho? Eu fui pra lá. Não tinha nada. Vocês viram? Não tinha nada pra pegar lá, velho. Agora eu não sei, mano. Tô... Tô na dúvida. O que que eu faço, velho? Alguém pode me ajudar? Pelo amor de Deus, mano. Eu não sei o que que eu faço. Eu não sei pra onde eu vou. Se eu pudesse ir pra algum lugar agora, eu iria pro banheiro cagar. Mas fora isso, eu tenho que achar aquela merda. Mas eu não achei. Mano, a gente foi pra lá. Lá atrás. É tudo fechado dos dois lados. Tá bom, mano. Para de ficar... Lá atrás. É tudo fechado. Ali naquela parte não tinha nada. Será que eu tenho que me esconder dela no sangue? Mano, se ela tá... Eu acho, na minha opinião, assim, humilde mesmo. Que o bagulho tinha que tá aqui, mano. Porque essa casa é bem propícia pra eu achar isso, velho. Porque, ó. Tem bastante coisa aqui, mano. Por que que não tem o negócio que eu preciso, né? Só pra me fuder, mano. Mas tudo bem. Boas. Será que a gente tem que ir pra lá? Ah, galera, eu acho que tem uma porta ali, ó. Ó, tá vendo essa porta aqui? Eu acho que a gente tem que ir nessa porta, mano. E aí, ó. Mano, porque não tem sentido essa bruxa estar aqui Se a gente não tiver que ir pra aquele lado, tá ligado? Eles não vão pôr a desgraça ali Sendo uma pessoa inútil, mano Eu acho que é pra lá, mano Eu tenho que entrar naquela porta ali Eu não dou beijo nela não, tá maluco, nem fudendo, mano Mano, eu juro por Deus Se eu estivesse jogando essa porra em realidade virtual Mano Eu ia estar jogando sentado na privada Tá, vamos fazer aquele esquema Como é que vocês estão ligados, né? Vamos sacrificar pelo time A gente vai aqui de novo, ó Chama a atenção dela Ela vai aparecer ali Ué, cadê ela, mano? Ué, cadê essa velha? Ih, tem alguma coisa estranha aqui, hein Nossa, nunca que eu ia achar esse bagulho, velho Nossa, mano Nunca que eu ia achar esse lugar, velho Nunca, mano Sabe o que é? Nunca Sorte que Satanás aí liberou nós Tamo de boas Tem uma pilha não, querido? Não? Boas Viu, ó Eu falei, mano Ficou com medo de mim Eita porra Ó, falando isso Quem tem computadorzinho aí E quiser jogar, mano Tá com o Outlast de graça aí, galera Aproveita pra baixar, hein Outlast 1, no caso, né? Tá com o Outlast 1, no caso, né? Tá com o Outlast 1, no caso, né? Ah, legal Eu fui de um lado Tá, não é pra cá Ah, mano Vai me dar susto, velho Deve ser aqui que eu tenho que pegar o bagulho, mano Mas cadê? Deve ser um desses bagulho aí, mano Tenho quase certeza que eu tenho que pegar um desses bagulho Nossa, vai dar merda, velho Já até sei o que vai acontecer, mano Nossa, é tão previsível Ali embaixo deve ter alguma coisa pra eu interagir Ah, não Olha o bagulho ali Ih, agora vai dar merda Ai, filha da puta Satanás Ih, ela me trancou aqui Puta que pariu Ai, caralho Cara, não tem problema Não tem problema, tem um espaço ali, mano Pra gente passar Vamos lá Otário 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 Ai, caralho Por onde que eu fui mesmo? Por aqui Corre, filho Vai, 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 vai Só corre, só corre agora Aí, ó Foda-se Vem cá, bruxa Ai, caralho O que que é isso? Meu Deus Tava brincando, amiga Relaxa Ai, filha da puta Meu Ah, tava brincando, mano Ah, velho Tava brincando, mano Não precisava vir, não, mano Porra, ele viu, galera Nós demos uma grande lição aqui Nunca chame Satanás para brincadeira Porque Satanás irá aparecer Com certeza Porra, que troll, mano Ah, tem que dar a volta Tá, beleza Porra, bicha Corre, viado Meu Deus Meu Deus Demônio corre demais Mas eu sou mais rápido Eu sou o Flash Vai, põe essa merda aí Vai, prende logo Vai, faz Ai, cacete Vai, abre logo Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Corre, corre, Berg Ai, que delícia Ai, não Não Ah, eu já tinha saído Não Ah, bruxa Sai Sai, filha da puta Vagabunda Bicho, eu juro por Deus Que eu tava chutando aqui Com meu pé Aqui embaixo da mesa Mano, vocês acreditam? Otária Que é eu? Respeita o canal V Games, pai Oh, trouxa Conquista alcançada Babilônia What the fuck, mano Mano, volta muito Pra eu terminar essa merda, velho Pelo amor de Deus Eu quero zeral Zeralog essa bosta Pra eu nunca mais Precisa jogar essa desgraça Nesse jogo No inferno Minha querida Marta Meu grande amor Minha confidente Companheira íntima De infância E sei que sua fé Não é perfeita Sei que Sei que O que? A verme? O que é que é? A verme da dúvida Devora seu coração E que lágrimas Lavam seu rosto Você acha que pecou Ao matar Mas ouça Como eu já disse De todas as maneiras Que posso Você só pecaria Se não agisse Não, mentira Você pecou Porque você matou sim Você pecou sim Você é uma pecadora Tá pro inferno Se você acorrentar Um cão raivoso Não será responsável Pela criança Que lhe atacar É deveras Tem verdade Se não esmagar Uma aranha No No lenço Do teu filho É no berço Eu acho, né No berço do teu filho Não será responsável Por sua mordida venenosa Não, na verdade não Porque Sei lá Tá, enfim Ah, foda-se Vai Porra, vai Vamos pro final logo Em todo caso A preguiça faria de você Uma assassina Você não precisaria Mover um dedo E ainda estaria E ainda seria Uma assassina terrível Para Deus Bem como se toda vida Que você Não tomar Poderia talvez Derrotar o inimigo Que tomaria A estupraria O mundo inteiro Seria matar Por preguiça Pois o inimigo É raivoso Venenoso E o inferno Faminto Prepare-se Use a faca Você não precisa De perdão Pois pecou Pois pecou Saiba que o portão do tempo Precisa de você Saiba que eu amo você Que Deus ama você Cara, eu não tô entendendo Esse Deus, mano Esse Deus dos caras Mata os... Porra, meu Deus Devemos... Mata os... Mata os... Mata os... Mata os... Obrigado.